O fim do contrato de concessão do transporte público em Birigui já era algo anunciado. A autoviação Suzano chegou a levar os ônibus embora da cidade no começo do mês e em menos de 24 horas trouxe parte da frota de volta. Mas agora é de vez. Hoje foi o último dia que os ônibus rodaram na cidade. Cristina e seu Antônio chegaram cedo no ponto de ônibus, mas como o coletivo não parou, os dois apressaram o passo e resolveram esperar por ele no terminal. Eu estava lá no João Cernac, que é ponto, ele passou e não parou, veio direto. Você fez sinal para o ônibus parar? Não parou, São Conrado. Estou aguardando. Agora não sei que horário que vai ter o próximo. Como é que vocês vão fazer para voltar para casa? Esperar aqui é a vontade deles. Eu não vou pagar mototáxi, 10, 15 reais. Esta estudante estava tentando ajudar a colega que ficou sem gasolina e sem ônibus hoje pela manhã. O pai dela estava sem gasolina e ela precisaria vir com o ônibus, né? Só que aí, por conta de alguns problemas, eu não sei o que aconteceu, não teria como ela vir com o ônibus, porque não deu para ela vir. O ônibus não estava, acho que, funcionando, uma coisa do tipo. Ela falou como é que ela vai dar um jeito de vir para a escola? Ainda não, eu não sei. A crise no transporte coletivo de Birigui ficará ainda mais grave nos próximos dias. É que, a partir de amanhã, a autoviação Suzano não vai mais operar na cidade. A empresa protocolou um ofício que, até a data de ontem, seria o último dia. Mas ela veiculou por redes sociais que estariam atendendo a população ainda hoje. Mas amanhã, ela já não mais, nós temos isso por escrito, um ofício encaminhado, ela não mais estará prestando serviço à população de Birigui. O impasse do transporte público em Birigui começou no ano passado, quando a autoviação Suzano entrou na Justiça pedindo o reajuste do contrato de concessão, alegando prejuízos. Foi, então, determinado um prazo de 90 dias para que a situação fosse resolvida. E, neste período, a Prefeitura fez o que foi determinado. Realizou o pagamento de um aporte para promover o equilíbrio econômico-financeiro e autorizou o reajuste da tarifa em mais de 30%. Mesmo assim, a empresa decidiu romper o contrato. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, até segunda-feira, uma nova empresa deve ser contratada em caráter emergencial para assumir o serviço de transporte coletivo. Nós estamos trabalhando para que se concretize ainda na segunda-feira, já tenhamos contrato assinado e a empresa possa trabalhar. Agora, quando a data, que data vai começar? A partir da assinatura do contrato tem que passar pela análise do jurídico, tem que passar pela diretoria de compras e tudo isso está sendo providenciado na data de hoje. Isso eu posso lhe assegurar. A população está revoltada, aqui não tem coletivo, está complicado. Birigui está complicado.